Claro que vocês estão acompanhando, 39 quilos de cocaína encontrados num avião da FAB, um avião que faz apoio ao avião presidencial. Esse avião, ele segue antes com uma comitiva, vamos dizer, são militares, não só militares, mas o pessoal que vai preparar a visita do presidente da república quando ele viaja para fora do país. Ou mesmo para algum outro estado. Acontece a mesma coisa, vai uma equipe antes, vai ver o hotel onde ele vai ficar, vai ver o carro que vai levar, questões de segurança envolvidas aí. Então, este sargento que, sabemos hoje, já fez 29 viagens no avião da FAB, com essa função de comissário, e com essa função ajudando as pessoas que vão preparar a viagem dos presidentes da república, quem quer que eles sejam. Descobrimos, então, que o sargento, o segundo sargento da aeronáutica, Manuel Silva Rodrigues, preso em Sevilha, já fez outras tantas viagens, agora está se investigando se ele tem ligação com algum traficante, se ele foi usado como uma mula qualificada, como disse o general Hamilton Mourão, o vice-presidente, chamou esse sargento de mula qualificada, porque, segundo ele, pode ser, é uma hipótese que ele tenha sido cooptado pelo tráfico de drogas, ou até chantageado pelo tráfico de drogas, olha, eu sei que você viaja, que você não é revistado, então você vai levar essa droga pra mim, porque senão eu mato sua família. Acontece? Pode acontecer, né? Talvez não seja esse o caso. Está sendo investigado, ele está preso em Sevilha, ele teve já uma audiência na justiça lá em Sevilha, e foi negado a fiança, está preso sem fiança, prisão sem tempo determinado, ele pode receber duas visitas por semana, duas visitas de 20 minutos, ele tem direito a 10 telefonemas de 5 minutos cada, e está em péssimos lençóis. Lá na Espanha, eles não falam crime de tráfico internacional de drogas, mas sim crime contra a saúde pública, em que está inserido também o tráfico de drogas, né? Que não deixa de ser crime contra a saúde pública. E, bom, a pena é gravíssima, e o governo brasileiro já disse que não vai pedir a extradição dele de volta pro Brasil. Tipo assim, ele que se vire lá, ele que se resolva lá, inclusive a defensoria pública espanhola é quem está defendendo, pegando a defesa desse sargento, né? Porque você vê que o governo brasileiro está, assim, problema seu, né? Pego de surpresa, parece, ah, quem diga, quem queira fazer uma relação, né? Será que o presidente ou alguém da presidência tem alguma ligação nessa história de tráfico de drogas? Será que era alguma coisa do Bolsonaro querendo levar droga pra fora? Né? Enfim. É possível? É possível. Não vamos dizer que não, mas é muito improvável que seja isso, né? Pegou super mal, porque, além de pegar mal pra presidência da república, pegou mal pro exército, pras forças armadas, né? Jaqueline é da aeronáutica. Pras forças armadas de uma maneira geral. Inclusive, o... Eu achei muito interessante o que ele falou, Peraí, quebra de confiança. O ministro da defesa, ele falou que foi uma quebra de confiança que é tão cara pra nós, das forças armadas. Confiança é tudo. Respeito às regras é tudo nas forças armadas. E, de repente, eu acho que esse pessoal se viu traído, né? E de uma maneira vergonhosa. O general Heleno também se pronunciou sobre o caso e disse que foi uma... O que ele falou aqui? Deixa eu ver o general Heleno. Uma falta de sorte. Falta de sorte, ele quis dizer, porque isso aconteceu justamente em uma viagem pra participar do G20. Um encontro internacional super importante. Das 20 maiores economias do mundo. E, de repente, surge cá essa bomba de notícia de que dentro do avião presidencial, porque é avião presidencial, é um avião reserva, vamos dizer, é um avião de apoio, mas é um avião presidencial, avião da FAB. Não é o presidente em que ia o... Não é o avião em que ia o presidente. Mas, inclusive, o Bolsonaro escreveu, o presidente Jair Bolsonaro, apesar de não ter relação com a minha equipe. Desculpe, presidente. Tem sim relação com a sua equipe. E por isso a notícia é tão grave. Porque é um oficial da aeronáutica, um segundo sargento da aeronáutica, e porque estava num avião da FAB, das Forças Aéreas Brasileiras, de apoio ao presidente da república. Então, isso aqui é uma bobagem. Dizer que não tem nada a ver. Tem sim. Tem sim. Agora, óbvio que não tem nada a ver o presidente ter uma relação direta com esse caso gravíssimo. Com esse caso gravíssimo. E aí, olha, repercutiu de diversas maneiras. Eu já falei aqui pra vocês, então, o Hamilton Mourão, vice-presidente, o que também disse o general Heleno, o Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, falou que é um episódio inaceitável e que não toleraremos tamanho desrespeito ao nosso país. Porque é uma vergonha. E como disse o general Heleno, baita azar, deu má sorte ter acontecido isso na véspera de um G20. Porque a notícia pelo mundo, inclusive o Le Monde, francês, já estava chamando de Aerococa, o avião do presidente. Que não é o avião do presidente. Já fizemos aqui a distinção. Mas está chamando de Aerococa, quer dizer, o Le Monde, pra quem não sabe, é um dos principais jornais franceses. Enfim, pega muito mal. E aí, E aí